Eu vou combinar um negócio, todo mundo que é bolsominion sai da minha lara aqui Por favor Eu não tenho paciência com vocês Eu não tenho, eu não gosto de vocês Vocês não gostam de mim, por que vocês estão aqui? Vocês estão desperdiçando atrás de vocês, ó Três e dez Vai lá, sai pro clube, vai na piscina Vai na piscina ali do seu condomínio que tu falou com teu papai parado, vai lá Para de mexer a porra do meu saco, velho Vai tomar um pincol, galera, vai lá Vai lá, vai lá Não, 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 não...